Uma doença inflamatória que se manifesta por lesões na pele, geralmente como placas avermelhadas com descamação. Sabe qual é? A psoríase. Ela possui várias fases e formas de manifestação e é sobre essa doença que vamos aprender no Saiba Mais de hoje. Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Vânia Canuto, diretora de gestão e incorporação de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, Lili, pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Ministério da Saúde. Primeiramente, o que é psoríase? Então, como você já explicou, psoríase não é uma doença contagiosa. Ela é uma doença que leva a lesões na pele, lesões avermelhadas na pele. É uma doença que tem o maior risco de ocorrer por fatores ambientais, como estresse, mas também por questões hereditárias. Então, se você tem na sua família algum familiar que tenha doença, você tem mais chance de também ter a doença. Ela também acomete mais as pessoas de pele branca e a partir da idade jovem adulta, a partir de 20 anos de idade, ela é mais comum. Ela é mais rara em crianças. E ela também é crônica, né? Ou seja, ela tem uma evolução em que vai tendo realmente essa degeneração, essas descamações da pele. Ela é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, mas não é contagiosa. Então, 80% dos casos de psoríase são caracterizados como casos leves, leves a moderados. Então, são lesões na pele, em partes pequenas da pele e que o tratamento pode ser apenas tópico, com medicamentos tópicos, mas em alguns casos ela é uma doença mais grave, 20% dos casos, acometendo maior parte do corpo. Você falou aqui, né? Dos fatores ambientais, até de estresse emocionais, enfim, hereditários, mas tem como precisar a causa? Ela, por exemplo, tem uma causa do sistema imunológico ou não tem como definir a causa da psoríase? Não tem como definir a causa da psoríase. Ela é uma doença autoimune, como outras doenças. Então, o próprio sistema imunológico nosso age contra o nosso próprio corpo, mas não existe uma causa específica. Ainda não se sabe o que causa isso. A gente só sabe que alguns fatores aumentam o risco, né? A predisposição. Então, como pessoas de pele branca, mais claras, pessoas adultas mais jovens, né? A criança não acomete muito. Os fatores hereditários e fatores emocionais. Então, mas uma causa específica ainda não se sabe. Mesmo não tendo essa causa definida, ela é sistêmica, né? Ou seja, ela pode não só atingir a pele, mas também até órgãos, sistemas do nosso corpo. Então, em alguns casos ela se torna muito mais grave. É uma doença que pode causar um grande problema social para as pessoas. Porque quando ela é mais grave e ela acomete muitas partes do corpo, da pele, ela pode causar até um certo estigma. Então, existem muitas pessoas que têm quadros de depressão por conta da doença. Então, se ela for leve, o tratamento é tópico, com medicamentos tópicos. Se ela começa a gravar, pode ser feita fototerapia, né? Então, banhos de sol de 10 a 15 minutos por dia são recomendados. E também a fototerapia artificial. Se ela se torna mais grave e sistêmica, aí é necessário entrar com medicamentos sistêmicos. Então, medicamentos de ingestão orais e até medicamentos injetáveis e medicamentos até biológicos, né? Que são medicamentos mais caros e que aí vão agir de forma sistêmica no corpo para atuar em reduzir essas lesões. As lesões diminuem, mas muitas vezes elas não cicatrizam totalmente. Então, vai haver uma redução, mas o tratamento é crônico para a vida toda, porque essas lesões podem reaparecer. Mas os tratamentos são bem efetivos, reduzindo bastante as lesões no corpo. Cerca de quantas pessoas têm a doença? Então, de 1 a 3% da população mundial, então cerca de 2% da população teriam essa doença. A maior parte leve, 80% é leve. Então, no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas poderiam ter essa doença. Ela acomete a população mais branca, então ela é mais prevalente na região sul do Brasil. Populações de peles mais escuras e crianças ela não acomete muito. Bom, temos a pergunta da Patrícia Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela quer saber. Qualquer um pode ter psoríase? Ô Patrícia, qualquer um pode ter psoríase. Existem fatores que aumentam a chance de ter psoríase, mas qualquer um pode ter psoríase. Ivane, a psoríase, ela tem várias formas de se manifestar, né? Ela tem vários tipos. Então, vamos mostrar aqui numa arte como ela pode se manifestar, que tipos são esses. Como são muitos, né? Não dá para falar de todos detalhadamente, mas eu vou pedir para você explicar mais ou menos, assim, rapidamente, uma visão geral, a diferença desses tipos de psoríase. São muitos tipos, né? Falando ali da palma plantar, está em relação à palma, né? E a planta dos pés. Então, tem tipos, por exemplo, que de psoríase evolui para um outro quadro, que nós chamamos de artrite psoríaca, que ela pode acometer as articulações e as unhas. Então, aí já é um quadro um pouco mais grave. Seria essa artropática? Isso, exatamente. Então, ela pode vir associada a essa outra doença que se chama artrite psoriática. Então, algumas pessoas que têm psoríase também desenvolvem essa artrite psoríaca. E nós temos um protocolo clínico no Ministério da Saúde, então, que tem orientação de todas as formas da doença, como o médico deve tratar cada tipo de doença. Esse protocolo, ele é de 2013, primeira versão dele, e agora ele foi atualizado com a incorporação de medicamentos para a forma mais grave, os medicamentos biológicos, são medicamentos de alto custo, comprados pelo Ministério da Saúde, e que vão aí atuar nas psoríases mais graves, inclusive nessa que está relacionada às articulações e às unhas. Tem que consultar o médico e ele vai identificar e vai identificar qual seria o melhor tratamento para o seu caso, o caso específico. E como você falou aqui também, né? Não tem uma causa definida e isso acaba causando confusão e até mesmo dúvida em muitas pessoas. O William Daniel, de Brasília, Distrito Federal, nos enviou uma dúvida. Vamos conferir. Como essa doença se desenvolve? É por meio de emoções ou algo assim? Essa é uma dúvida bem frequente, uma ótima pergunta, né? E aproveitando até essa deixa do William Daniel, a gente vai, para te auxiliar na resposta, trazer uma outra arte que mostra justamente os motivos mais comuns dessa doença se manifestar, né? Você mesmo já falou a questão do estresse, né? E a questão também da hereditariedade, mas, ó, tem outras duas ali e pode até ter mais, né? Sim, pode ter várias causas. Na verdade, não se sabe uma causa, né? Você sabe que o uso de medicamentos, estresse, alguma infecção hereditária também, fato de ser hereditária, pode aumentar o risco. Mas não necessariamente porque se tem um estresse que vai se desenvolver psoríase ou qualquer outra doença autoimune. Então, não existem evidências científicas ainda que comprovem a causa. Então, é... Vai mais por esses motivos, né? Que causam mais ou menos... Mas esses motivos podem causar também qualquer outra doença. Então, tem várias doenças autoimunes, não só psoríase. Não, acho que não precisa ficar alarmado com medo de ter... Não é porque está estressado que vai ficar com psoríase, né? Pois é, tem outras doenças também. Mas a questão até mesmo, assim, de consumo do álcool, tabagismo também pode ter uma pré-exposição, né? É, pode piorar. Consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade, ela, para qualquer doença, são fatores de risco. Então, o ideal é que a gente tenha uma vida saudável, se alimente bem, né? Não beba em excesso, não fume. Que todos esses fatores sempre pioram as doenças desse tipo. A questão da hereditariedade, por exemplo, se um familiar, ou principalmente um familiar mais próximo, tipo os pais, tiver psoríase, não necessariamente os filhos vão ter, né? Não, não. Mas tem uma pré-exposição. É, como qualquer doença, né? Tá, autoimune, né? É, você tem uma pré-exposição maior, você tem maior chance de ter, mas não significa que vai ter. Então, existem psorias e outras que, às vezes, a pessoa tem e não tem ninguém diagnosticado na família, por exemplo. Então, às vezes, é o primeiro caso. Muitas vezes, já tem na família e aí é mais fácil até para diagnosticar, porque, às vezes, a pessoa até demora a conseguir esse diagnóstico sem saber o que que é. Além das lesões avermelhadas na pele, que são as mais comuns, né? Para se detectar a doença, existem outros sintomas, às vezes, uma unha, né? Muito quebradiça, não sei, amarela. Algum outro sintoma que possa estar representando o início da doença? Em geral, são as lesões na pele mesmo, avermelhadas e com escamações, né? Então, esse é um diagnóstico clínico que o médico que vai poder orientar como fazer. Então, o ideal é que se procure um médico, evite a automedicação. Então, no site do Ministério da Saúde, no site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é a comissão que faz a recomendação, com base em evidência científica, para o Ministério da Saúde das incorporações de medicamentos no SUS, dos protocolos clínicos, que são esses documentos que eu relatei, que são documentos que orientam o cuidado do paciente. Então, existe um protocolo que orienta como deve ser feito o diagnóstico, como deve ser feito o tratamento, em que fase da doença. Então, esses protocolos os médicos acompanham e o dermatologista provavelmente vai fazer esse diagnóstico, né? Então, existem várias doenças de pele, uma delas é a psoríase. Então, vocês podem procurar no site dessa comissão, que avalia vários medicamentos. Nós temos avaliados por essa comissão vários medicamentos no ano, abrimos consultas públicas na internet. Então, a população toda pode contribuir essa incorporação dos medicamentos, do protocolo clínico. Teve consulta pública, uma contribuição maciça da sociedade, pedindo a incorporação desses medicamentos. Então, foi incorporado um medicamento chamado Adalimumab, que é um biológico, para a primeira linha, depois da falha de tratamento aos medicamentos sintéticos. Se falhar ainda o Adalimumab, porque é um medicamento biológico, ele sempre tende a haver uma falha. Como é um uso crônico, o paciente vai tomar por muito tempo esse medicamento e uma hora ele vai falhar, as lesões vão voltar. Então, tem recaídas, né? Tem recaídas. Então, ele vai tomar, as lesões vão reduzir, ou cessar, ou desaparecer, mas vai haver, provavelmente, vai haver uma recaída. Então, tem esse medicamento chamado Adalimumab. Adalimumab, se o paciente tiver uma falha, esse biológico, ele troca para ou o secuquinumab ou o stequinumab, que são outros dois biológicos, para tentar recuperar o quadro. Para crianças, tem um medicamento específico, que é um outro biológico, que se chama etanerceps. Então, esses quatro medicamentos que foram incorporados agora, esse ano, eles têm muita evidência científica de que funcionam para esses casos graves e estão disponíveis no sistema único de saúde. Quando que começa a perceber que ela está mais grave? Quando começa a atingir mais partes do corpo, é isso? Porque ela começa pequena e, de repente, tem uma proporção maior, né? É, pela proporção maior do corpo. Então, começa a se tornar um problema social, um estigma, porque, em alguns casos, é bem leve, uma mancha pequena em uma outra parte do corpo, em outros casos é bem grave, bem espalhada pelo corpo. E aí, é necessário esse tratamento, que é um tratamento sistêmico, ou seja, tem que ir no hospital, são medicamentos injetáveis e aí o tratamento, ele tem efeitos adversos também. Esses medicamentos, geralmente, reduzem a imunidade do paciente, então, precisa todo um acompanhamento médico para que cesse a lesão sem que o paciente possa ser acometido por outras infecções ou outros problemas. E para se espalhar pelo corpo todo, na verdade, ele não começa assim tão de imediato grave, né? Sempre vai começar pequenininho, se não tiver o tratamento adequado, que aí ele se espalha para o corpo todo? Vai depender também da característica de cada pessoa, também, sim, mas depende da característica do tipo de doença que cada um... E do próprio sistema imunológico, né? Do próprio sistema imunológico, pode ser muito rápido. Pode ser muito rápido, aí vai depender de cada caso e também a falta do diagnóstico também é um fator que pode piorar a situação do paciente. Então, se tiver lesões que não cessem, é importante procurar um médico com urgência, né? Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre psoríase. E quem tira as dúvidas é a Vânia Canuto, diretora de gestão e incorporação de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde. Vânia, às vezes as redes sociais e propriamente até as desinformações das pessoas, acaba causando boatos, preconceitos sobre a doença. Então, vamos falar aqui um pouco sobre esses boatos que rondam por aí. As pessoas vão falando de boca a boca e é um mito, né? Começando pelo primeiro, que a psoríase é contagiosa. Ela não é contagiosa. É muito importante que tenha um acolhimento da pessoa que tem essa doença. Não pode ficar tranquilo, não tem risco de contágio. A pessoa está plenamente apta para trabalhar. Isso não passa, não é contagioso. Então, que fique claro. E é muito importante acolher a pessoa que está passando por esse problema e que vai conseguir, sim, reduzir suas lesões na pele. Vai conseguir trabalhar, ter uma vida social ativa. Então, não é contagiosa. É legal você falar isso do acolhimento, né? Porque muitas das vezes a pessoa passa por esse isolamento social, né? Porque, querendo ou não, essas descamações acabam deixando as casquinhas por aí, né? E as pessoas ficam com medo daquela casquinha triscando nela. Pode passar a doença? Não tem nada a ver, né? Não, não. Não tem nada a ver. Não passa. E fiquem tranquilos. É uma doença que acomete 2% da população mundial. Ou seja, nas populações, cerca de 4 milhões de brasileiros podem ter essa doença em menor grau ou em maior grau e ela não é contagiosa. Outra informação falsa que vamos destacar aqui é que a pissoríase sempre vem associada a dores e coceira. Não, isso pode acontecer, mas não necessariamente. Então, existem casos que a pessoa não tem dor nem coceira. Mas, em muitos casos, sim. Mas não é sempre associada. Se ela estiver associada à artrite pissoríaca, ela pode ter dor nas articulações. E, geralmente, para detectar os sintomas, além das dores, pode ter algum inchaço dessa artrite pissoríaca? Sim, pode sim. Mas aí é importante identificar um médico, né? Se tratar adequadamente, porque aí ela já tem uma doença um pouco mais complicada. Vamos citar agora um último mito, né? Vejamos qual é. A pissoríase pode ser facilmente tratada com medicamentos caseiros. É. A gente, lá no Ministério da Saúde, na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nós avaliamos as evidências científicas disponíveis. Então, todos os estudos feitos, né? Então, a gente não tem evidência robusta, científica, de que se pode fazer tratamentos caseiros, né? Então, não é recomendado. Tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, hoje não existe evidência científica de que possa fazer uso desses tipos de tratamento. E como você mesma já falou aqui, né? Cada pessoa é uma pessoa, então, às vezes, um creme, enfim, de uma planta funciona em uma pessoa e, às vezes, na outra pode não funcionar, causar até alergia. Então, tem que ter realmente cuidado. Tem que ter cuidado. E pode piorar, inclusive, piorar. Exato, pode piorar. Então, qual seria o tratamento ideal? Você já até falou um pouquinho no primeiro bloco a questão da foto, né? Fototerapia. Fototerapia. É um tratamento com luz, né? Na verdade, o tratamento se inicia na forma leve, se for uma forma leve, com tratamentos tópicos. Então, são pomadas, clobetazol, calcipotriol, pomadas tópicas que, se forem bem leves, as lesões, elas podem ser reduzidas com essas pomadas. Então, age localmente, reduz a lesão e o paciente fica bem. Se a doença for um pouco mais grave, né? Mais moderada grave, e aí começam outros tratamentos, como a fototerapia, que é a aplicação de luz, né? Também é recomendado se tomar sol de 10 a 15 minutos, né? Exposição ao sol. Então, aplicação de luz para poder cicatrizar, reduzir a inflamação e cicatrizar. Ajudar a cicatrizar. Então, a fototerapia também é muito utilizada e também está disponível no sistema público. Além disso, se for mais grave, você pode associar esses tratamentos e também entrar com os medicamentos sistêmicos, né? Que tem medicamentos sistêmicos sintéticos e tem esses mais novos, que são os biológicos, que é de uso crônico. Então, a pessoa começa e, como todo medicamento, todo tratamento, tem os eventos adversos possíveis que precisam ser acompanhados pelos profissionais de saúde. Então, o foco do tratamento, digamos, que seja realmente reduzir o número das lesões e evitar que elas se tornem graves, né? Exatamente. Os medicamentos, você mesmo falou aqui, né? Já no primeiro bloco, até já citou eles. Eles estão disponíveis no SUS, né? E também tem que ser com indicação médica. Médica, nada de auto-se-medicar, né? Isso. Mas existe também, talvez, um apoio psicológico, outros campos, né? De tratamento para justamente dar esse suporte para a pessoa, porque querendo ou não, ela fica mais frágil, né? Como a gente comentou aqui, o isolamento social. Então, o apoio também, não só medicamentoso, mas emocional, também é oferecido pelo SUS? Sim, também é oferecido pelo SUS. O SUS disponibiliza todos os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos e também todo o apoio psicoterápico, tudo o que for necessário para o tratamento da doença. Então, esse documento que se chama Protocolo Clínico, ele vai ter lá todo o diagnóstico da doença, como tratar os tratamentos farmacológicos e os não farmacológicos, né? Que a pessoa necessite, a questão de reabilitação, monitoramento. Então, tem todo um cuidado integral, uma linha de cuidado para que o paciente possa ser melhor atendido. Você falou aqui que também é importante hidratar a pele, né? As pomadas, os cremes, enfim. E também a questão do sol, né? De 15 a 20 minutos também, que você mencionou no primeiro bloco, que faz parte, um complemento ao tratamento. Agora, aquelas pessoas, por exemplo, né? Que tem uma doença em que não pode tomar sol, ou pessoas que não podem realmente tomar sol, por questões, enfim, até de alergia. Tem gente que tem alergia ao sol. E aí, nesse caso, qual é a outra opção? É, aí teria que ver com o médico qual seria a opção, se seria necessário a exposição ao sol, ou você pode fazer a exposição da fototerapia somente na lesão. Não precisa da exposição no corpo inteiro, no corpo inteiro. Você faz uma fototerapia específica, né? É uma luz artificial específica na lesão. Eu tenho, inclusive na família, eu tenho uma sobrinha que tem alergia ao sol. Como você também falou no primeiro bloco, essa doença, né? A psoríase, ela é cíclica, né? Ou seja, está sujeita a melhoras e recaídas. Então, sintomas aparecem, depois desaparecem, podem voltar. Mesmo, às vezes, com tratamento, né? Pode ter essa recaída. Quais são os níveis graves da doença? Além da artrite, né? Aquelas das articulações, quais outras doenças graves que pode acometer a pessoa, o paciente, né? Com psoríase. Na verdade, a psoríase mais grave é essa que acomete mais todo o corpo do paciente. Então, essa é mais grave, porque você pode ter infecções, então ela precisa ser controlada. Então, o paciente mais grave é esse, que tem o corpo mais acometido. E a questão das escamas? Às vezes, né? Como até nós mesmo, quando tem alguma casquinha assim, a gente quer tirar, esfoliar. Nos casos das pessoas, dos pacientes com psoríase, é contraindicado a questão da esfoliação. É, não, não faça isso. O Damião Neres, de Vitória Espírito Santo, também quis participar do programa. Existem alimentos que ajudam a controlar as lesões? Não, a gente não tem evidência científica de utilização de alimentos para controle de lesão. Eu desconheço. Mas, por exemplo, para aliviar os sintomas, que eu acredito que sejam as grandes preocupações do pessoal, né? Até mesmo na questão do estresse, um exercício físico aliviaria os sintomas, o uso dos cremes, pomadas, né? É, os cremes pomadas, eles são o tratamento, né? Agora, o exercício físico, sim, sempre, isso independente da pessoa com psoríase ou não, o exercício físico, a alimentação saudável, é sempre recomendada para todos nós. Inclusive, tem um dado recente do Ministério da Saúde, uma pesquisa que 55% da população brasileira hoje está em sobrepeso e obesidade. Então, isso causa diversas doenças, não a psoríase, mas causa diversas doenças, cardiovasculares e outras. Então, é muito importante que o brasileiro faça mais atividade física, tenha mais hábitos saudáveis, alimentação saudável. Isso é fundamental para essa doença e para outras comorbidades, né? Porque pode, a pessoa, muitas vezes não tem só psoríase, mas pode ter outras doenças associadas também. Então, que dicas você daria, principalmente para as pessoas e para os familiares que convivem com a pessoa com psoríase? O importante é, se tiver algum sinal, é procurar o médico para poder ter o diagnóstico correto, porque pode acontecer de não ser uma psoríase, pode ser uma outra doença, uma dermatite atópica, alguma outra doença. Então, ter o diagnóstico, ter o tratamento correto, então seguir adequadamente o tratamento, não abandonar o tratamento quando as lesões começarem a desaparecer, então seguir corretamente, porque é um tratamento crônico, seguir o que o médico recomendar e o acolhimento, né? Então, assim, é muito importante, não só com a psoríase, existem outras doenças que são de acometimento na pele, que existe todo um preconceito e as pessoas pensam que seriam contagiosos, mas não são. Então, todo o acolhimento da família, dos amigos, para que a pessoa possa ter uma vida saudável, feliz, possa fazer suas atividades físicas, trabalhar e ter uma vida mais feliz. Então, a psoríase mais grave causa muitos casos de depressão, então precisa estar atento a isso para que se evite que a pessoa entre em um quadro mais depressivo. Vânia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Para maiores informações, vocês podem acessar o site do Ministério da Saúde, as redes sociais do Ministério da Saúde, no site da Conitec também, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vocês lá têm todos os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, são mais de quase 150 protocolos clínicos de várias doenças, então vocês podem se atualizar lá e pelas redes sociais também. E também tem um telefone, né? Tem telefone, também diz que 136 é do Ministério da Saúde. Muito obrigada novamente, viu, pela presença. Obrigada. Mantenha-se livre o quanto possível do estresse e hidrate bem a pele. Fica a dica. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Música 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 Música